Oi pessoal, eu sou a Alice Camilo, faço contralto no Triuacho Novor e eu tô aqui pra te lembrar que toda sexta-feira tem vídeo novo aqui no canal. Então, não esquece de se inscrever, de compartilhar com seus amigos e de deixar o seu like. Vamos pro vídeo? Eu não mereço tanto o amor Eu não sou digno do seu perdão A dor que passou meu Rei e meu Senhor Sempre o adorarei com amor Eu não mereço tanto o amor Eu não sou digno do seu perdão A dor que passou meu Rei e meu Senhor Sempre o adorarei com amor O Filho do homem me libertou verdadeiramente Verdadeiramente Posso erguer minhas mãos ao céu Levantar a minha voz e adorar Levantar a minha voz e exaltar Levantar a minha voz só pra dizer Livre eu sou Eu não mereço tanto o amor Eu não sou digno do seu perdão Seu perdão A dor que passou meu Rei e meu Senhor Sempre o adorarei com amor O Filho do homem me libertou verdadeiramente 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 Posso erguer minhas mãos ao céu Levantar a minha voz e adorar Levantar a minha voz e exaltar Levantar a minha voz só pra dizer Livre eu sou Livre eu sou Pra te adorar Pra te adorar Pra te adorar Pra te adorar Eu sou livre Sou livre Pra te adorar 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 Eu sou livre Sou livre Eu sou livre Eu sou livre Sou livre Sou livre Eu sou livre Eu sou livre Eu sou livre